O PRR apoia 500 milhões, é uma proporção bastante grande, mas também coloca a responsabilidade no Orçamento Municipal. Portanto, a ideia aqui é um compromisso e nós gostávamos muito que fosse o mais consensual possível para garantir que se faz nos próximos 10 anos isto. Nos próximos 10 anos vamos comprometer a fazer 800 milhões de investimento em habitação. Isto era muito interessante porque a cidade tem ainda muita propriedade por desenvolver. Esta é a grande questão da carta. Portanto, o que a carta identifica é que Lisboa tem um potencial para fazer 7 mil casas. Em terrenos seus, municipais, que não têm de comprar a ninguém. 7 mil casas. Portanto, o que nós estamos a desenhar na carta é uma estratégia ou uma linha de como é que isto vai chegar ao mercado, como é que isto vai chegar às pessoas, como é que nós vamos conseguir produzir a preços acessíveis estas 7 mil habitações. No património municipal, temos perfeitamente identificadas o potencial de fazer 7 mil habitações. Portanto, naquilo que são terrenos de propriedade municipal. Identificadas destas 7 mil, cerca de 3 mil estão de alguma maneira em curso. Contávamos que até 26 fizessem 1.200, mas 3 mil já ou em projeto ou 1.000 e tal em fase de obra neste momento. Mas, portanto, estão perfeitamente identificadas, perfeitamente balizadas. Falta ali 4 mil que nós ainda estamos a tentar imaginar como é que se consegue. Isto é a parte mais importante e daí as parcerias serem tão importantes. Pronto, nós temos aqui dois tipos de parcerias e que não são parcerias público-privadas, são apenas parcerias com promotores privados. Portanto, temos dois tipos nos terrenos que nós identificámos. Umas que é com promotores, que são os terrenos maiores, que permitam mais construção. Benfica, Parque das Ações, que é mais de 100 unidades. Portanto, Benfica 300, Parque das Ações 200. Portanto, são terrenos grandes e aí é preciso um promotor com capacidade de desenvolver, construir aquele projeto, que depois vai arrendar com renda acessível para as pessoas. Portanto, isto era, a Câmara dá o terreno a 90 anos, o promotor paga a construção, portanto, não tem que haver mais investimento público na construção e as rendas têm que ficar abaixo dos valores do mercado. Ponto 1. Outra parceria pequenitas, que são as cooperativas, são a escala pequena, que também gostamos bastante, que são os nossos lotes pequeninos, que têm 20, 30 capacidade para edifícios muito mais pequenos e que nós queríamos fazer cooperativas, que é, no fundo, são as famílias organizadas em cooperativa, 20, a escala de 20 famílias, organizam-se, formam cooperativa e a Câmara faz a mesma coisa que faz com os promotores. Portanto, se cede o terreno a 90 anos, as pessoas pagam a construção e, no fundo, ficam com a casa para a vida pelo valor da construção, o que é muito abaixo do valor do mercado. Os promotores estão interessados em fazer estas parcerias, a Câmara está interessada em que elas sejam feitas e é preciso encontrarmos o número, o número em que toda a gente fique confortável com ele. Parece-nos que não vai, seja qual for o número, não vai fugir muito disto, porque isto parece-nos realmente ser a solução. Nós temos que ter, nós, eu percebo que a oposição quer a rendas mais baixas que as pessoas possam pagar, e eu percebo, mas também tenho que perceber que os promotores não vão fazer isto, se não tiverem alguma rendibilidade. Isto não vai acontecer, acho que a gente também percebe isto. Ou não, ou continua sem acontecer, o que é uma pena. Portanto, estes terrenos estão parados há décadas. Isto é que é uma pena. Ou não se faz, ou a fazer-se tem que haver aqui um salto em frente, uma maneira de pensar diferente.